Muito boa tarde, Sr. Arrojo. Como está a prever as festas de 25 de dezembro de 2021? Fotos bradas, fama one ali, zicoques e potinhombo legal. E aí também King Boy, comigo aqui em Molima, posta de administrativa de Molima, Xemba. Família, vamos ver. Dar patência, o homem que bate, empala esta data de 15. Está organizado. Na casa, mamãe, está a comer farelo, criança, está assim, do outro lado, de um lado para o outro, está vendo aquilo? É um pouco estranho, não é? E a canchecha tem aqui, são quantos litros de mota? Mota, lifa, moto. 5 litros. E aqui estou batendo mais empala, não é uma caixa de duas. Com meus amigos, 4 e 5. King Boy primeiro. Tão, tchum, tchum, anu, caloã. Bá, anu, chão, nuntão. Está a ver isso? Outros já estão aqui. O Big Arrojo fala chão na China. Um moleque grande já do tipo está nos insultando. Mano, não adianta você bater empala enquanto em casa nem carinho não tem. Chega em casa só a coçar testículo por causa de calor. O que estamos assim? Aplausos